Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre os filmes que eu assisti em janeiro Esse ano eu estou participando de um projeto novo, que é o projeto 52 Semanas Então em 2015 eu vou assistir 52 filmes pelo menos Porque eu tenho que assistir um filme por semana E os outros, caso eu assista mais filmes por semana, eles vão entrar como extras E eu também vou contar deles pra vocês O primeiro filme que eu assisti na primeira semana de janeiro Foi o filme God Help The Girl E foi uma indicação do meu amigo João Ele é um filme que é um pouco romântico, mas ele tem a maior parte dele fundamentada no musical Então tem várias partes cantadas Mas embora eu não tenha costume com esse gênero, eu adorei o filme Ele é um filme bem levinho, eu diria que ele entra na categoria meio indie Ele é bacana também porque tem duas atrizes que geralmente o pessoal mais jovem gosta Que é aquela atriz do filme Desventuras em série Ela é a atriz principal do filme E tem também a Cassie da série Skins Que tem muita gente que gosta, eu nunca assisti Então são duas atrizes que eu gostei bastante da atuação delas E o filme, como eu disse, é bem leve Então eu indico principalmente pra jovens e adolescentes assim Que gostam de histórias mais levinhas O segundo filme que eu assisti foi o Confissões de Adolescente E é um filme nacional Que muita gente tem meio que preconceito, né? Com produções nacionais Mas apesar disso eu tinha visto bastante elogios Por isso eu fiquei curiosa pra assistir Eu achei o filme bem bacana E ele tem algumas cenas meio tosquinhas que já foram colocadas Pra criar graça e eu pelo menos gostei bastante Mas é um filme que eu recomendo pro público aqui do canal e lá do blog Que seja mais novinho mesmo, sabe? Porque ele mostra mesmo alguns problemas que a gente enfrenta durante a adolescência Espero que a gente é mais novo Então ele tem... O filme são quatro irmãs E elas têm diferentes idades Então vai mostrando o que cada uma tá passando durante a vida Então o filme tem primeiro beijo, primeiro namorado, gravidez desejada Sabe? Uma série de coisas que eu acho que é ideal pra quem tá nessa fase assim De adolescência, pré-adolescência Até adulto bem jovem Porque eu acho que depois, embora você ache graça do filme Você não vai se identificar tanto com ele O terceiro filme que eu assisti foi o Nifomaníaca 2 Eu já tinha assistido um ano passado E esse filme, assim, é bem difícil de descrever Porque o Lausanne Tick, ele já tem essa intenção mesmo De fazer um filme que choca Um filme que vai fazer com que você fique com a história na cabeça por muito tempo Sabe? Assim... É aquele filme que quando termina Você não consegue desligar dele, sabe? Você fica com aquela coisa meio que ruim Sabe? Com aquele peso do fim do filme E o fim desse filme, principalmente, por ser uma continuação, né? Ele encerra a mesma história E é um fim, assim, bem diferente do que a gente imagina O Lausanne Tick, ele tem isso de fazer filmes muito diferentes E que tratam de assuntos polêmicos e ao mesmo tempo difíceis de lidar Nesse segundo filme eu também achei que não tem tanta imagem, assim, tão apelativa quanto no primeiro É claro que tem bastante porque é uma sequência e ele tem que ter a ver com o primeiro Mas eu ainda achei que ficou mais leve, um pouco mais leve Porque muitos diretores acabam pecando pelo excesso de sexo, pelo excesso de nudismo Então eu achei que o primeiro, assim, já foi muito mais carregado do que o segundo E foi uma coisa que eu não gostei tanto E no segundo também ela já tá vivendo outras fases da vida dela Então mostra também essas outras fases Sem mostrar tanto essa parte de pessoas peladas, entendeu? Então eu gostei, assim, mais do segundo E se você gosta desse estilo de filme que é mais pesado e que ao mesmo tempo te deixa pensando no filme por dias Eu acho que você vai gostar de Nifomaníaca E o filme também ele faz a gente enxergar alguns problemas de outros ângulos, assim E por isso eu acho toda a história dele bem interessante O quarto filme que eu assisti foi Planeta dos Macacos E com certeza é um filme que tá merecendo mesmo concorrer ao Oscar Os efeitos pessoais são fantásticos E eu lembro que na época da faculdade eu já tinha visto um vídeo Que mostrava como as pessoas responsáveis pelos efeitos visuais Tinham feito o rosto de cada macaco E eles realmente tinham pegado a expressão de cada ator Que era responsável por aquele macaco E tinham pegado características dos rostos e das expressões Da personalidade mesmo, assim, do ator Pra colocar no macaco E, gente, o resultado final é incrível A única coisa que eu não gostei tanto é que eu não tinha visto os outros filmes Então Planeta dos Macacos, pra quem não sabe Ele foi lançado mesmo em 1968 E essa versão antiga, ela teve as suas continuações em 1970 e 71, se eu não me engano E depois, agora mais recentemente Eles lançaram um filme em 2001 Um filme em 2011, se eu não me engano E agora o de 2014 Eu não tinha assistido nenhum dos outros Eu simplesmente vi o de 2014 Se você tem interesse de ver Que eu, pelo menos agora, depois que eu vi esse último Eu tenho interesse de ver os outros Eu recomendo que primeiro você assista pelo menos os de 2001 e de 2011 Pra assistir os de 2014 Mas se você também gosta de versões antigas Eu acho que o de 1968 Só vai pecar mesmo pela questão dos efeitos visuais Mas é uma questão da época E não quer dizer que o filme não seja bom Porque a história é realmente boa De filmes é isso Eu assisti apenas esses quatro durante esse mês Mas eu também tô seguindo uma lista de 365 curtas-metragens por ano No final do ano eu vou separar lá no blog um top 10 Pra que vocês conheçam os melhores Mas por enquanto, em janeiro, agora eu queria indicar pra vocês A Casa de Pequeninos Cubinhos É um curto, assim, genial Que mostra um pouco dessa questão do envelhecimento E eu gosto muito de filmes que abordam esse tema E que abordam não só o envelhecimento Mas os ciclos da vida, sabe? E é um curta bem curtinho mesmo Mas que ao mesmo tempo consegue passar tanta coisa pra gente, sabe? Que eu acho que é genial E vocês encontram no YouTube É só procurar a Casa de Pequenos Cubinhos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Por enquanto eu vou fazer os vídeos contando os filmes Dessa forma mais superficial Então tem como vocês verem um pouco do que eu achei do filme Mas sem passar spoiler pra vocês Porque eu não gosto de assistir um vídeo falando de filmes Que você fica sabendo dos pontos principais, sabe? Das cenas principais Porque quando chega na hora do filme Se você se interessa mesmo em assistir Essas partes não se tornam tão impactantes Ou tão legais quanto deveriam Mas se vocês tiverem alguma sugestão Pra que esse vídeo, essa categoria melhore Ou também alguma sugestão de filme É só deixar aqui nos comentários que eu vou adorar Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau